Oi gente, esse é o terceiro ano que a gente está aqui trabalhando juntos. Esse ano tem uma surpresa, minha filha que vai fazer a campanha junto com a gente. E se eu com as minhas lentes Royal Lux tenho a minha visão como aos 20 anos, eu imagino vocês com a visão que vocês têm de mercado, o que são capazes de fazer com essa lente. Então, mãos à obra e vamos vender muito Royal Lux, né Jú?